Eu sou peão, eu sou vaqueiro lá do norte, eu tenho meu braço forte pra laçar o boi na arena. O meu cavalo que nunca sentiu cansaço, me leva de passo a passo para os braços da morena. Trago comigo essa paixão de tantos dias, no meu peito a alegria chegou, veio pra ficar. E vai, vem, vem, vai essa alegria, dia e noite, noite e dia, minha vida é só festa. E vai, vem, vem, vai essa alegria, dia e noite, noite e dia, minha vida é só festa. Se eu sou vaqueiro lá do norte, quer guiar, deixa o meu gado passar, vou laçar o boi na arena. E vai, vem, vem, vai essa alegria, dia e noite, noite e dia, minha vida é só festa. E vai, vem, vem, vai essa alegria, dia e noite, noite e dia, minha vida é só festa. Eu sou peão, eu sou vaqueiro lá do norte, eu tenho meu braço forte pra laçar o boi na arena. O meu cavalo que nunca sentiu cansaço, me leva de passo a passo para os braços da morena. Trago comigo essa paixão de tantos dias, no meu peito a alegria, chegou, veio pra ficar. E vai, vem, vem, vai essa alegria, dia e noite, noite e dia, minha vida é só festa. E vai, vem, vem, vai essa alegria, dia e noite, noite e dia, minha vida é só festa. Se eu sou vaqueiro lá do norte, quer guiar, deixa o meu gado passar, vou laçar o boi na arena. E vai, vem, vem, vai essa alegria, dia e noite, noite e dia, minha vida é só festa. E vai, vem, vem, vai essa alegria, dia e noite, noite e dia, minha vida é só festa.